Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direito Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. Mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua casa. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão e a áspide. Calcarás aos pés o filho do leão e a serpente, pois que tão encarecidamente me amou. Também eu o livrarei. Poluei num alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia. Livrá-lo-ei e o glorificarei. Dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direito Senhor, ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza. E nele confiarei, porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. Mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua casa. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão e a áspide. Calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Poluei num alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia. Livra-lo-ei e o glorificarei. Dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza. E nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. Mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. O Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua casa. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão e a áspide. Calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Poluei num alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia. Livrá-lo-ei e o glorificarei. Dar-lhe-ei abundância de dias. E lhe mostrarei a minha salvação. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, ele é o meu Deus. O meu refúgio, a minha fortaleza. E nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. Mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. O Altíssimo é a tua habitação. Nem o mal te sucederá. Nem praga alguma chegará à tua casa. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a áspide. Calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tão encarecidamente me amou. Também eu o livrarei. Poluei num alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará. E eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia. Livra-lo-ei. E o glorificarei. Dar-lhe-ei a abundância de dias. E lhe mostrarei a minha salvação. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, ele é o meu Deus. O meu refúgio. A minha fortaleza. E nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. Mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. O Altíssimo é a tua habitação. Nem o mal te sucederá. Nem praga alguma chegará à tua casa. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão e a áspide. Calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Poluei num alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia. Livrá-lo-ei e o glorificarei. Dar-lhe-ei abundância de dias. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza. E nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. Mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. O Altíssimo é a tua habitação. Nem o mal te sucederá. Nem praga alguma chegará à tua casa. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão e a áspide. Calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Poluei num alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia. Livrá-lo-ei e o glorificarei. Dar-lhe-ei abundância de dias. E lhe mostrarei a minha salvação. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, ele é o meu Deus. O meu refúgio, a minha fortaleza. E nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. Mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. O Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua casa. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão e a áspide. Calcarás aos pés o filho do leão e a serpente, pois que tão encarecidamente me amou. Também eu o livrarei. Poluei num alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia. Livrá-lo-ei e o glorificarei. Dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza e nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. Mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita, Mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. O Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá. Nem praga alguma chegará à tua casa. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito Para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos Para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a áspide. Calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Poluei num alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia. Livrá-lo-ei e o glorificarei. Dar-lhe-ei abundância de dias. E lhe mostrarei a minha salvação. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. À sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, ele é o meu Deus. O meu refúgio. A minha fortaleza. E nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. Mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. O Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá. Nem praga alguma chegará à tua casa. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão e a áspide. Calcarás aos pés o filho do leão e a serpente, pois que tão encarecidamente me amou. Também eu o livrarei. Poluei num alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia. Livrá-lo-ei e o glorificarei. Dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. Mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua casa. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão e a áspide. Calcarás aos pés o filho do leão e a serpente, pois que tão encarecidamente me amou. Também eu o livrarei. Poluei num alto retiro porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia. Livrá-lo-ei e o glorificarei. Dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. Mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. O Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua casa. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente, pois que tão encarecidamente me amou. Também eu o livrarei. Poluei num alto retiro porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia. Livra-lo-ei e o glorificarei. Dar-lhe-ei abundância e a de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza e nele confiarei. porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. Mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita, mas tu não serás atingido. somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo, é a tua habitação, nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua casa. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente, pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Poluei num alto retiro porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua casa. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente, pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Poluei num alto retiro porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza e nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. Mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua casa. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente, pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Poluei num alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia. Livra-lo-ei e o glorificarei. Dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza e nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. Mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. O Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua casa. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão e a áspide. Calcarás aos pés o filho do leão e a serpente, pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Poluei num alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia. Livra-lo-ei e o glorificarei. Dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. Mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo, é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua casa. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente, pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Poluei num alto retiro porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza e nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. Mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo, é a tua habitação, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua casa. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente, pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Poluei num alto retiro porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. Mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. O Altíssimo é a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua casa. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão e a áspide. Calcarás aos pés o filho do leão e a serpente, pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Poluei no alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia. Livra-lo-ei e o glorificarei. Dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. Mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo, é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua casa. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente, pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Poluei num alto retiro porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia. livrá-lo-ei e o glorificarei. Dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza e nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno nem seta que voe de dia nem peste que ande na escuridão nem mortandade que assole ao meio-dia. Mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios porque tu ó Senhor és o meu refúgio o altíssimo é a tua habitação nem o mal te sucederá nem praga alguma chegará à tua casa porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com teu pé em pedra pisarás o leão e a áspide calcarás aos pés o filho do leão e a serpente pois que tão encarecidamente me amou também eu o livrarei poluei num alto retiro porque conheceu o meu nome ele me invocará e eu lhe responderei estarei com ele na angústia livra-lo-ei e o glorificarei dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação aquele que habita no esconderijo do altíssimo a sombra do onipotente descansará direito o senhor ele é o meu Deus o meu refúgio a minha fortaleza e nele confiarei porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estarás seguro a sua verdade é escudo e broquel não temerás espanto noturno nem seta que voe de dia nem peste que ande na escuridão nem mortandade que assole ao meio dia mil cairão ao teu lado e dez mil a tua direita mas tu não serás atingido somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios porque tu ó senhor és o meu refúgio o altíssimo é a tua habitação nenhum mal te sucederá nem praga alguma chegará a tua casa porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com teu pé em pedra pisarás o leão e a áspide calcarás aos pés o filho do leão e a serpente pois que tão encarecidamente me amou também eu o livrarei poluei num alto retiro porque conheceu o meu nome ele me invocará e eu lhe responderei estarei com ele na angústia livra-lo-ei e o glorificarei dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação aquele que habita no esconderijo do altíssimo a sombra do onipotente descansará direi do senhor ele é o meu Deus o meu refúgio a minha fortaleza e nele confiarei porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estarás seguro a sua verdade é escudo e broquel não temerás espanto noturno nem seta que voe de dia nem peste que ande na escuridão nem mortandade que assole ao meio dia mil cairão ao teu lado e dez mil a tua direita mas tu não serás atingido somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios porque tu ó senhor és o meu refúgio o altíssimo é a tua habitação nem o mal te sucederá nem praga alguma chegará a tua casa porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com teu pé em pedra pisarás o leão e a áspide calcarás aos pés o filho do leão e a serpente pois que tão encarecidamente me amou também eu o livrarei poluei num alto retiro porque conheceu o meu nome ele me invocará e eu lhe responderei estarei com ele na angústia livra-lo ei e o glorificarei dar-lhe ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação amém aquele que habita no esconderijo do altíssimo a sombra do onipotente descansará direito senhor ele é o meu deus o meu refúgio a minha fortaleza e nele confiarei porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estarás seguro a sua verdade é escudo e broquel não temerás espanto noturno nem seta que voe de dia nem peste que ande na escuridão nem mortandade que assole ao meio dia mil cairão ao teu lado e dez mil a tua direita mas tu não serás atingido somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios porque tu ó senhor és o meu refúgio o altíssimo é a tua habitação nenhum mal te sucederá nem praga alguma chegará a tua casa porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com teu pé em pedra pisarás o leão e a áspide calcarás aos pés o filho do leão e a serpente pois que tão encarecidamente me amou também eu o livrarei poluei num alto retiro porque conheceu o meu nome ele me invocará e eu lhe responderei estarei com ele na angústia livraloei e o glorificarei dar-lhe ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação aquele que habita no esconderijo do altíssimo a sombra do onipotente descansará direi do senhor ele é o meu deus o meu refúgio a minha fortaleza e nele confiarei porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estarás seguro a sua verdade é escudo e broquel não temerás espanto noturno nem seta que voe de dia nem peste que ande na escuridão nem mortandade que assole ao meio dia mil cairão ao teu lado e dez mil a tua direita mas tu não serás atingido somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios porque tu ó senhor és o meu refúgio o altíssimo é a tua habitação nem o mal te sucederá nem praga alguma chegará a tua casa porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com teu pé em pedra pisarás o leão e a áspide calcarás aos pés o filho do leão e a serpente pois que tão encarecidamente me amou também eu o livrarei poluei no alto retiro porque conheceu o meu nome ele me invocará e eu lhe responderei estarei com ele na angústia livraloei e o glorificarei dar-lhe ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação aquele que habita no esconderijo do altíssimo a sombra do onipotente descansará direito senhor ele é o meu deus o meu refúgio a minha fortaleza e nele confiarei porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estarás seguro a sua verdade é escudo e broquel não temerás espanto noturno nem seta que voe de dia nem peste que ande na escuridão nem mortandade que assole ao meio dia mil cairão ao teu lado e dez mil a tua direita mas tu não serás atingido somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios porque tu ó senhor és o meu refúgio o altíssimo é a tua habitação nenhum mal te sucederá nem praga alguma chegará a tua casa porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com teu pé em pedra pisarás o leão e a áspide calcarás aos pés o filho do leão e a serpente pois que tão encarecidamente me amou também eu o livrarei poluei num alto retiro porque conheceu o meu nome ele me invocará e eu lhe responderei estarei com ele na angústia livraloei e o glorificarei dar-lhe ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação aquele que habita no esconderijo do altíssimo a sombra do onipotente descansará direito senhor ele é o meu deus o meu refúgio a minha fortaleza e nele confiarei porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estarás seguro a sua verdade é escudo e broquel não temerás espanto noturno nem seta que voe de dia nem peste que ande na escuridão nem mortandade que assole ao meio dia mil cairão ao teu lado e dez mil a tua direita mas tu não serás atingido somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios porque tu ó senhor és o meu refúgio o altíssimo é a tua habitação nem o mal te sucederá nem praga alguma chegará a tua casa porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com teu pé em pedra pisarás o leão e a áspide calcarás aos pés o filho do leão e a serpente pois que tão encarecidamente me amou também eu o livrarei poluei no alto retiro porque conheceu o meu nome ele me invocará e eu lhe responderei estarei com ele na angústia livraloei e o glorificarei dar-lhe ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação salvação aquele que habita no esconderijo do altíssimo a sombra do onipotente descansará direi do senhor ele é o meu deus o meu refúgio a minha fortaleza e nele confiarei porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estarás seguro a sua verdade é escudo e broquel não temerás espanto noturno nem seta que voe de dia nem peste que ande na escuridão nem mortandade que assole ao meio dia mil cairão ao teu lado e dez mil a tua direita mas tu não serás atingido somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios porque tu ó senhor és o meu refúgio o altíssimo é a tua habitação nem o mal te sucederá nem praga alguma chegará a tua casa porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com teu pé em pedra pisarás o leão e a áspide calcarás aos pés o filho do leão e a serpente pois que tão encarecidamente me amou também eu o livrarei poluei num alto retiro porque conheceu o meu nome ele me invocará e eu lhe responderei estarei com ele na angústia livrá-lo ei e o glorificarei dar-lhe ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação aquele que habita no esconderijo do altíssimo a sombra do onipotente descansará direito o senhor ele é o meu deus o meu refúgio a minha fortaleza e nele confiarei porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estarás seguro a sua verdade é escudo e broquel não temerás espanto noturno nem seta que voe de dia nem peste que ande na escuridão nem mortandade que assole ao meio dia mil cairão ao teu lado e dez mil a tua direita mas tu não serás atingido somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios porque tu ó senhor és o meu refúgio o altíssimo é a tua habitação nem o mal te sucederá nem praga alguma chegará a tua casa porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com teu pé em pedra pisarás o leão e a áspide calcarás aos pés o filho do leão e a serpente pois que tão encarecidamente me amou também eu o livrarei poluei num alto retiro porque conheceu o meu nome ele me invocará e eu lhe responderei estarei com ele na angústia livraloei e o glorificarei dar-lhe ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação aquele que habita no esconderijo do altíssimo a sombra do onipotente descansará direito o senhor ele é o meu deus o meu refúgio a minha fortaleza e nele confiarei porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estarás seguro a sua verdade é escudo e broquel não temerás espanto noturno nem seta que voe de dia nem peste que ande na escuridão nem mortandade que assole ao meio dia mil cairão ao teu lado e dez mil a tua direita mas tu não serás atingido somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios porque tu ó senhor és o meu refúgio o altíssimo é a tua habitação nenhum mal te sucederá nem praga alguma chegará a tua casa porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com teu pé em pedra pisarás o leão e a áspide calcarás aos pés o filho do leão e a serpente pois que tão encarecidamente me amou também eu o livrarei poluei num alto retiro porque conheceu o meu nome ele me invocará e eu lhe responderei estarei com ele na angústia livrá-lo ei e o glorificarei dar-lhe ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação aquele que habita no esconderijo do altíssimo a sombra do onipotente descansará direi do senhor ele é o meu deus o meu refúgio a minha fortaleza e nele confiarei porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estarás seguro a sua verdade é escudo e broquel não temerás espanto noturno nem seta que voe de dia nem peste que ande na escuridão nem mortandade que assole ao meio dia mil cairão ao teu lado e dez mil a tua direita mas tu não serás atingido somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios porque tu ó senhor és o meu refúgio o altíssimo é a tua habitação nenhum mal te sucederá nem praga alguma chegará a tua casa porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com teu pé em pedra pisarás o leão e a áspide calcarás aos pés o filho do leão e a serpente pois que tão encarecidamente me amou também eu o livrarei poluei num alto retiro porque conheceu o meu nome ele me invocará e eu lhe responderei estarei com ele na angústia livra-lo ei e o glorificarei dar-lhe ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação aquele que habita no esconderijo do altíssimo a sombra do onipotente descansará direito o senhor ele é o meu deus o meu refúgio a minha fortaleza e nele confiarei porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estarás seguro a sua verdade é escudo e broquel não temerás espanto noturno nem seta que voe de dia nem peste que ande na escuridão nem mortandade que assole ao meio dia mil cairão ao teu lado e dez mil a tua direita mas tu não serás atingido somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios porque tu ó senhor és o meu refúgio o altíssimo é a tua habitação nenhum mal te sucederá nem praga alguma chegará a tua casa porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com teu pé em pedra pisarás o leão e a áspide calcarás aos pés o filho do leão e a serpente pois que tão encarecidamente me amou também eu o livrarei poluei no alto retiro porque conheceu o meu nome ele me invocará e eu lhe responderei estarei com ele na angústia livra luei e o glorificarei dar-lhe ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação aquele que habita no esconderijo do altíssimo a sombra do onipotente descansará direito senhor ele é o meu deus o meu refúgio a minha fortaleza e nele confiarei porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estarás seguro a sua verdade é escudo e broquel não temerás espanto noturno nem seta que voe de dia nem peste que ande na escuridão nem mortandade que assole ao meio dia mil cairão ao teu lado e dez mil a tua direita mas tu não serás atingido somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios porque tu ó senhor és o meu refúgio o altíssimo é a tua habitação nem o mal te sucederá nem praga alguma chegará a tua casa porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com teu pé em pedra pisarás o leão e a áspide calcarás aos pés o filho do leão e a serpente pois que tão encarecidamente me amou também eu o livrarei poluei num alto retiro porque conheceu o meu nome ele me invocará e eu lhe responderei estarei com ele na angústia livra aloei e o glorificarei dar-lhe ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação aquele que habita no esconderijo do altíssimo a sombra do onipotente descansará direito senhor ele é o meu deus o meu refúgio a minha fortaleza e nele confiarei porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estarás seguro a sua verdade é escudo e broquel não temerás espanto noturno nem seta que voe de dia nem peste que ande na escuridão nem mortandade que assole ao meio dia mil cairão ao teu lado e dez mil a tua direita mas tu não serás atingido somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios porque tu ó senhor és o meu refúgio o altíssimo é a tua habitação nenhum mal te sucederá nem praga alguma chegará a tua casa porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com teu pé em pedra pisarás o leão e a áspide calcarás aos pés o filho do leão e a serpente pois que tão encarecidamente me amou também eu o livrarei poluei num alto retiro porque conheceu o meu nome ele me invocará e eu lhe responderei estarei com ele na angústia livrá-lo ei e o glorificarei dar-lhe ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação aquele que habita no esconderijo do altíssimo a sombra do onipotente descansará direi do senhor ele é o meu deus o meu refúgio a minha fortaleza e nele confiarei porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estarás seguro a sua verdade é escudo e broquel não temerás espanto noturno nem seta que voe de dia nem peste que ande na escuridão nem mortandade que assole ao meio dia mil cairão ao teu lado e dez mil a tua direita mas tu não serás atingido somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios porque tu ó senhor és o meu refúgio o altíssimo é a tua habitação nem o mal te sucederá nem praga alguma chegará a tua casa porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com teu pé em pedra pisarás o leão e a áspide calcarás aos pés o filho do leão e a serpente pois que tão encarecidamente me amou também eu o livrarei poluei no alto retiro porque conheceu o meu nome ele me invocará e eu lhe responderei estarei com ele na angústia livra-lo ei e o glorificarei dar-lhe dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação aquele que habita no esconderijo do altíssimo a sombra do onipotente descansará direi do senhor ele é o meu deus o meu refúgio a minha fortaleza e nele confiarei porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estarás seguro a sua verdade é escudo e broquel não temerás espanto noturno nem seta que voe de dia nem peste que ande na escuridão nem mortandade que assole ao meio dia mil cairão ao teu lado e dez mil a tua direita mas tu não serás atingido somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios porque tu ó senhor és o meu refúgio o altíssimo é a tua habitação nenhum mal te sucederá nem praga alguma chegará a tua casa porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com teu pé em pedra pisarás o leão e a áspide calcarás aos pés o filho do leão e a serpente pois que tão encarecidamente me amou também eu o livrarei poluei num alto retiro porque conheceu o meu nome ele me invocará e eu lhe responderei estarei com ele na angústia livra luei e o glorificarei dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação aquele que habita no esconderijo do altíssimo a sombra do onipotente descansará direito o senhor ele é o meu deus o meu refúgio a minha fortaleza e nele confiarei porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estarás seguro a sua verdade é escudo e broquel não temerás espanto noturno nem seta que voe de dia nem peste que ande na escuridão nem mortandade que assole ao meio dia mil cairão ao teu lado e dez mil a tua direita mas tu não serás atingido somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios porque tu ó senhor és o meu refúgio o altíssimo é a tua habitação nem o mal te sucederá nem praga alguma chegará a tua casa porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com teu pé em pedra pisarás o leão e a áspide calcarás aos pés o filho do leão e a serpente pois que tão encarecidamente me amou também eu o livrarei poluei num alto retiro porque conheceu o meu nome ele me invocará e eu lhe responderei estarei com ele na angústia livra-lo-ei e o glorificarei dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação aquele que habita no esconderijo do altíssimo a sombra do onipotente descansará direi do senhor ele é o meu deus o meu refúgio a minha fortaleza e nele confia arei porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estarás seguro a sua verdade é escudo e broquel não temerás espanto noturno nem seta que voe de dia nem peste que ande na escuridão nem mortandade que assole ao meio dia mil cairão ao teu lado e dez mil a tua direita mas tu não serás atingido somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios porque tu ó senhor és o meu refúgio o altíssimo é a tua habitação nenhum mal te sucederá nem praga alguma chegará a tua casa porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com teu pé em pedra pisarás o leão e a áspide calcarás aos pés o filho do leão e a serpente pois que tão encarecidamente me amou também eu o livrarei poluei num alto retiro porque conheceu o meu nome ele me invocará e eu lhe responderei estarei com ele na angústia livra aloei e o glorificarei dar-lhe ei abundância de dias e lhe mostra a minha salvação aquele que habita no esconderijo do altíssimo a sombra do onipotente descansará direito senhor ele é o meu deus o meu refúgio a minha fortaleza e nele confiarei porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estarás seguro a a sua verdade é escudo e broquel não temerás espanto noturno nem seta que voe de dia nem peste que ande na escuridão nem mortandade que assole ao meio dia mil cairão ao teu lado e dez mil a tua direita mas tu não serás atingido somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios porque tu ó senhor és o meu refúgio o altíssimo é a tua habitação nem o mal te sucederá nem praga alguma chegará a tua casa porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com teu pé em pedra pisarás o leão e a áspide calcarás aos pés o filho do leão e a serpente pois que tão encarecidamente me amou também eu o livrarei poluei no alto retiro porque conheceu o meu nome ele me invocará e eu lhe responderei estarei com ele na angústia livra-lo ei e o glorificarei dar-lhe ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação a aquele que habita no esconderijo do altíssimo a sombra do onipotente descansará direi do senhor ele é o meu deus o meu refúgio a minha fortaleza e nele confiarei porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estarás seguro a sua verdade é escudo e broquel não temerás espanto noturno nem seta que voe de dia nem peste que ande na escuridão nem mortandade que assole ao meio dia mil cairão ao teu lado e dez mil a tua direita mas tu não serás atingido somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios porque tu ó senhor és o meu refúgio o altíssimo é a tua habitação nenhum mal te sucederá nem praga alguma chegará a tua casa porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com teu pé em pedra pisarás o leão e a áspide calcarás aos pés o filho do leão e a serpente pois que tão encarecidamente me amou também eu o livrarei poluei no alto retiro porque conheceu o meu nome ele me invocará e eu lhe responderei estarei com ele na angústia livra-lo ei e o glorificarei dar-lhe ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação aquele que habita no esconderijo do altíssimo a sombra do onipotente descansará direi do senhor ele é o meu deus o meu refúgio a minha fortaleza e nele confiarei porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estarás seguro a sua verdade é escudo e broquel não temerás espanto noturno nem seta que voe de dia nem peste que ande na escuridão nem mortandade que assole ao meio dia mil cairão ao teu lado e dez mil a tua direita mas tu não serás atingido somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios porque tu ó senhor és o meu refúgio o altíssimo é a tua habitação nem o mal te sucederá nem praga alguma chegará a tua casa porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com teu pé em pedra pisarás o leão e a áspide calcarás aos pés o filho do leão e a serpente pois que tão encarecidamente me amou também eu o livrarei poluei num alto retiro porque conheceu o meu nome ele me invocará e eu lhe responderei estarei com ele na angústia livra-lo ei e o glorificarei dar-lhe ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação aquele que habita no esconderijo do altíssimo a sombra do onipotente descansará direi do senhor ele é o meu deus o meu refúgio a minha fortaleza e nele confiarei porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estarás seguro a sua verdade é escudo e broquel não temerás espanto noturno nem seta que voe de dia nem peste que ande na escuridão nem mortandade que assole ao meio dia mil cairão ao teu lado e dez mil a tua direita mas tu não serás atingido somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios porque tu ó senhor és o meu refúgio o altíssimo é a tua habitação nem o mal te sucederá nem praga alguma chegará a tua casa porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com teu pé em pedra pisarás o leão e a áspide calcarás aos pés o filho do leão e a serpente pois que tão encarecidamente me amou também eu o livrarei poluei num alto retiro porque conheceu o meu nome ele me invocará e eu lhe responderei estarei com ele na angústia livra-lo-ei e o glorificarei dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação aquele que habita no esconderijo do altíssimo a sombra do onipotente descansará direi do senhor ele é o meu deus o meu refúgio a minha fortaleza e nele confiarei porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estarás seguro a sua verdade é escudo e broquel não temerás espanto noturno nem seta que voe de dia nem peste que ande na escuridão nem mortandade que assole ao meio dia mil cairão ao teu lado e dez mil a tua direita mas tu não serás atingido somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios porque tu ó senhor és o meu refúgio o altíssimo é a tua habitação nem o mal te sucederá nem praga alguma chegará a tua casa porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com teu pé em pedra pisarás o leão e a áspide calcarás aos pés o filho do leão e a serpente pois que tão encarecidamente me amou também eu o livrarei poluei num alto retiro porque conheceu o meu nome ele me invocará e eu lhe responderei estarei com ele na angústia livra-lo ei e o glorificarei dar-lhe ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação aquele que habita no esconderijo do altíssimo a sombra do onipotente descansará direi do senhor ele é o meu deus o meu refúgio a minha fortaleza e nele confiarei porque porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estarás seguro a sua verdade é escudo e broquel não temerás espanto noturno nem seta que voe de dia nem peste que ande na escuridão nem mortandade que assole ao meio dia mil cairão ao teu lado e dez mil a tua direita mas tu não serás atingido somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios porque tu ó senhor és o meu refúgio o altíssimo é a tua habitação nem o mal te sucederá nem praga alguma chegará a tua casa porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com teu pé em pedra pisarás o leão e a áspide calcarás aos pés o filho do leão e a serpente pois que tão encarecidamente me amou também eu o livrarei poluei num alto retiro porque conheceu o meu nome ele me invocará e eu lhe responderei estarei com ele na angústia livraloei e o glorificarei dar-lhe ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação aquele que habita no esconderijo do altíssimo a sombra do onipotente descansará direi do senhor ele é o meu deus o meu refúgio a minha fortaleza e nele confiarei porque porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estarás seguro a sua verdade é escudo e broquel não temerás espanto noturno nem seta que voe de dia nem peste que ande na escuridão nem mortandade que assole ao meio dia mil cairão ao teu lado e dez mil a tua direita mas tu não serás atingido somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios porque tu ó senhor és o meu refúgio o altíssimo é a tua habitação nem o mal te sucederá nem praga alguma chegará a tua casa porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com teu pé em pedra pisarás o leão e a áspide calcarás aos pés o filho do leão e a serpente pois que tão encarecidamente me amou também eu o livrarei poluei num alto retiro porque conheceu o meu nome ele me invocará e eu lhe responderei estarei com ele na angústia livra-lo-ei e o glorificarei dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação aquele que habita no esconderijo do altíssimo a sombra do onipotente descansará direito senhor ele é o meu deus o meu refúgio a minha fortaleza e nele confiarei porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estarás seguro a sua verdade é escudo e broquel não temerás espanto noturno nem seta que voe de dia nem peste que ande na escuridão nem mortandade que assole ao meio dia mil cairão ao teu lado e dez mil a tua direita mas tu não serás atingido somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios porque tu ó senhor és o meu refúgio o altíssimo é a tua habitação nenhum mal te sucederá nem praga alguma chegará a tua casa porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com teu pé em pedra pisarás o leão e a áspide calcarás aos pés o filho do leão e a serpente pois que tão encarecidamente me amou também eu o livrarei poluei no alto retiro porque conheceu o meu nome ele me invocará e eu lhe responderei estarei com ele na angústia livraloei e o glorificarei dar-lhe ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação aquele que habita no esconderijo do altíssimo a sombra do onipotente descansará direito senhor ele é o meu deus o meu refúgio a minha fortaleza e nele confiarei porque porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estarás seguro a sua a sua verdade é escudo e broquel não temerás espanto noturno nem seta que voe de dia nem peste que ande na escuridão nem mortandade que assole ao meio dia mil cairão ao teu lado e dez mil a tua direita mas tu não serás atingido somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios porque tu ó senhor és o meu refúgio o altíssimo é a tua habitação nem o mal te sucederá nem praga alguma chegará a tua casa porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com teu pé em pedra pisarás o leão e a áspide calcarás aos pés o filho do leão e a serpente pois que tão encarecidamente me amou também eu o livrarei poluei num alto retiro porque conheceu o meu nome ele me invocará e eu lhe responderei estarei com ele na angústia livraloei e o glorificarei dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação aquele que habita no esconderijo do altíssimo a sombra do onipotente descansará direi direi do senhor ele é o meu deus o meu refúgio a minha fortaleza e nele confiarei porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estarás seguro a sua verdade é escudo e broquel não temerás espanto noturno nem seta que voe de dia nem peste que ande na escuridão nem mortandade que assole que assole ao meio dia mil cairão ao teu lado e dez mil a tua direita mas tu não serás atingido somente com os teus olhos olharás e verás e verás a recompensa dos ímpios porque tu ó senhor és o meu refúgio o altíssimo é a tua habitação nenhum mal te sucederá nem praga alguma chegará a tua casa porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com teu pé em pedra pisarás o leão e a áspide calcarás aos pés o filho do leão e a serpente pois que tão encarecidamente me amou também eu o livrarei poluei num alto retiro porque conheceu o meu nome ele me invocará e eu lhe responderei estarei com ele na angústia livraloei e o glorificarei dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação aquele que habita no esconderijo do altíssimo a sombra do onipotente descansará direito do senhor ele é o meu deus o meu refúgio a minha fortaleza e nele confiarei porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estarás seguro a sua verdade é escudo e broquel não temerás espanto noturno nem seta que voe de dia nem peste que ande na escuridão nem mortandade que assole ao meio dia mil cairão ao teu lado e dez mil a tua direita mas tu não serás atingido somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios porque tu ó senhor és o meu refúgio o altíssimo é a tua habitação nem o mal te sucederá nem praga alguma chegará a tua casa porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com teu pé em pedra pisarás o leão e a áspide calcarás aos pés o filho do leão e a serpente pois que tão encarecidamente me amou também eu o livrarei poluei num alto retiro porque conheceu o meu nome ele ele invocará e eu lhe responderei estarei com ele na angústia livra-lo ei e o glorificarei dar-lhe ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação aquele que habita no esconderijo do altíssimo a sombra do onipotente descansará direi do senhor ele é o meu deus o meu refúgio a minha fortaleza e nele confiarei porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estarás seguro a sua verdade é escudo e broquel não temerás espanto noturno nem seta que voe de dia nem peste que ande na escuridão nem mortandade que assole ao meio dia mil cairão ao teu lado e dez mil a tua direita mas tu não serás atingido somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios porque tu ó senhor és o meu refúgio o altíssimo é a tua habitação nenhum mal te sucederá nem praga alguma chegará a tua casa porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com teu pé em pedra pisarás o leão e a áspide calcarás aos pés o filho do leão e a serpente pois que tão encarecidamente me amou também eu o livrarei poluei num alto retiro porque conheceu o meu nome ele me invocará e eu lhe responderei estarei com ele na angústia livraloei e o glorificarei dar-lhe ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação aquele que habita no esconderijo do altíssimo a sombra do onipotente descansará direito do senhor ele ele é o meu deus o meu refúgio a minha fortaleza e nele confiarei porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estarás seguro a sua verdade é escudo e broquel não temerás espanto noturno nem seta que voe de dia nem peste que ande na escuridão nem mortandade que assole ao meio dia mil cairão ao teu lado e dez mil a tua direita mas tu não serás atingido somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios porque tu ó senhor és o meu refúgio o altíssimo é a tua habitação nenhum mal te sucederá nem praga alguma chegará a tua casa porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com teu pé em pedra pisarás o leão e a áspide calcarás aos pés o filho do leão e a serpente pois que tão encarecidamente me amou também eu o livrarei poluei num alto retiro porque conheceu o meu nome ele me invocará e eu lhe responderei estarei com ele na angústia livra-lo ei e o glorificarei dar-lhe ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação amém aquele que habita no esconderijo do altíssimo a sombra do onipotente descansará direi do senhor ele é o meu deus o meu refúgio a minha fortaleza e nele confiarei porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estarás seguro a sua verdade é escudo e broquel não temerás espanto noturno nem seta que voe de dia nem peste que ande na escuridão nem mortandade que assole ao meio dia mil cairão ao teu lado e dez mil a tua direita mas tu não serás atingido somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios porque tu ó senhor és o meu refúgio o altíssimo é a tua habitação nem o mal te sucederá nem praga alguma chegará a tua casa porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com teu pé em pedra pisarás o leão e a áspide calcarás aos pés o filho do leão e a serpente pois que tão encarecidamente me amou também eu o livrarei poluei num alto retiro porque conheceu o meu nome ele me invocará e eu lhe responderei estarei com ele na angústia livrá-lo ei e o glorificarei dar-lhe ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação aquele que habita no esconderijo do altíssimo a sombra do onipotente descansará direito senhor ele é o meu deus o meu refúgio a minha fortaleza e nele confiarei porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estarás seguro a sua verdade é escudo e broquel não temerás espanto noturno nem seta que voe de dia nem peste que ande na escuridão nem mortandade que assole ao meio dia mil cairão ao teu lado e dez mil a tua direita mas tu não serás atingido somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios porque tu ó senhor és o meu refúgio o altíssimo é a tua habitação nem o mal te sucederá nem praga alguma chegará a tua casa porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com teu pé em pedra pisarás o leão e a áspide calcarás aos pés o filho do leão e a serpente pois que tão encarecidamente me amou também eu o livrarei poluei no alto retiro porque conheceu o meu nome ele me invocará e eu lhe responderei estarei com ele na angústia livra-lo ei e o glorificarei dar-lhe ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação aquele que habita no esconderijo do altíssimo a sombra do onipotente descansará direito o senhor ele é o meu deus o meu refúgio a minha fortaleza e nele confiarei porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estarás seguro a sua verdade é escudo e broquel não temerás espanto noturno nem seta que voe de dia nem peste que ande na escuridão nem mortandade que assole ao meio dia mil cairão ao teu lado e dez mil a tua direita mas tu não serás atingido somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios porque tu ó senhor és o meu refúgio o altíssimo é a tua habitação nem o mal te sucederá nem praga alguma chegará a tua casa porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com teu pé em pedra pisarás o leão e a áspide calcarás aos pés o filho do leão e a serpente pois que tão encarecidamente me amou também eu o livrarei poluei num alto retiro porque conheceu o meu nome ele me invocará e eu lhe responderei estarei com ele na angústia livra-lo ei e o glorificarei dar-lhe ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação aquele que habita no esconderijo do altíssimo a sombra do onipotente descansará direito senhor ele é o meu deus o meu refúgio a minha fortaleza e nele confiarei porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estarás seguro a sua verdade é escudo e broquel não temerás espanto noturno nem seta que voe de dia nem peste que ande na escuridão nem mortandade que assole ao meio dia mil cairão ao teu lado e dez mil a tua direita mas tu não serás atingido somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios porque tu ó senhor és o meu refúgio o altíssimo é a tua habitação nem o mal te sucederá nem praga alguma chegará a tua casa porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com teu pé em pedra pisarás o leão e a áspide calcarás aos pés o filho do leão e a serpente pois que tão encarecidamente me amou também eu o livrarei poluei no alto retiro porque conheceu o meu nome ele me invocará e eu lhe responderei estarei com ele na angústia livra luei e o glorificarei dar-lhe ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação aquele que habita no esconderijo do altíssimo a sombra do onipotente descansará direito o senhor ele é o meu deus o meu refúgio a minha fortaleza e nele confiarei porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estarás seguro a sua verdade é escudo e broquel não temerás espanto noturno nem seta que voe de dia nem peste que ande na escuridão nem mortandade que assole ao meio dia mil cairão ao teu lado e dez mil a tua direita mas tu não serás atingido somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios porque tu ó senhor és o meu refúgio o altíssimo é a tua habitação nenhum mal te sucederá nem praga alguma chegará a tua casa porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com teu pé em pedra pisarás o leão e a áspide calcarás aos pés o filho do leão e a serpente pois que tão encarecidamente me amou também eu o livrarei poluei num alto retiro porque conheceu o meu nome ele me invocará e eu lhe responderei estarei com ele na angústia livra luei e o glorificarei dar-lhe ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação aquele que habita no esconderijo do altíssimo a sombra do onipotente descansará direito senhor ele é o meu deus o meu refúgio a minha fortaleza e nele confiarei porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estarás seguro a sua verdade é escudo e broquel não temerás espanto noturno nem seta que voe de dia nem peste que ande na escuridão nem mortandade que assole ao meio dia mil cairão ao teu lado e dez mil a tua direita mas tu não serás atingido somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios porque tu ó senhor és o meu refúgio o altíssimo é a tua habitação nem o mal te sucederá nem praga alguma chegará a tua casa porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com teu pé em pedra pisarás o leão e a áspide calcarás aos pés o filho do leão e a serpente pois que tão encarecidamente me amou também eu o livrarei poluei num alto retiro porque conheceu o meu nome ele me invocará e eu lhe responderei estarei com ele na angústia livra-lo ei e o glorificarei dar-lhe ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação aquele que habita no esconderijo do altíssimo a sombra do onipotente descansará direito o senhor ele é o meu deus o meu refúgio a minha fortaleza e nele confiarei porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estarás seguro a sua verdade é escudo e broquel não temerás espanto noturno nem seta que voe de dia nem peste que ande na escuridão nem mortandade que assole ao meio dia mil cairão ao teu lado e dez mil a tua direita mas tu não serás atingido somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios porque tu ó senhor és o meu refúgio o altíssimo é a tua habitação nenhum mal te sucederá nem praga alguma chegará a tua casa porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com teu pé em pedra pisarás o leão e a áspide calcarás aos pés o filho do leão e a serpente pois que tão encarecidamente me amou também eu o livrarei poluei num alto retiro porque conheceu o meu nome ele me invocará e eu lhe responderei estarei com ele na angústia livra-lo ei e o glorificarei dar-lhe ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação aquele que habita no esconderijo do altíssimo a sombra do onipotente descansará direito o senhor ele é o meu deus o meu refúgio a minha fortaleza e nele confiarei porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estarás seguro a sua verdade é escudo e broquel não temerás espanto noturno nem seta que voe de dia nem peste que ande na escuridão nem mortandade que assole ao meio dia mil cairão ao teu lado e dez mil a tua direita mas tu não serás atingido somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios porque tu ó senhor és o meu refúgio o altíssimo é a tua habitação nenhum mal te sucederá nem praga alguma chegará a tua casa porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com teu pé em pedra pisarás o leão e a áspide calcarás aos pés o filho do leão e a serpente pois que tão encarecidamente me amou também eu o livrarei poluei num alto retiro porque conheceu o meu nome ele me invocará e eu lhe responderei estarei com ele na angústia livra-lo ei e o glorificarei dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação aquele que habita no esconderijo do altíssimo a sombra do onipotente descansará direi do senhor ele é o meu Deus o meu refúgio a minha fortaleza e nele confiarei porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estarás seguro a sua verdade é escudo e broquel não temerás espanto noturno nem seta que voe de dia nem peste que ande na escuridão nem mortandade que assole ao meio dia mil cairão ao teu lado e dez mil a tua direita mas tu não serás atingido somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios porque tu ó senhor és o meu refúgio o altíssimo é a tua habitação nem o mal te sucederá nem praga alguma chegará a tua casa porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com teu pé em pedra pisarás o leão e a áspide calcarás aos pés o filho do leão e a serpente pois que tão encarecidamente me amou também eu o livrarei poluei num alto retiro porque conheceu o meu nome ele me invocará e eu lhe responderei estarei com ele na angústia livra-lo-ei e o glorificarei dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação aquele que habita no esconderijo do altíssimo a sombra do onipotente descansará direi do senhor ele é o meu deus o meu refúgio a minha fortaleza e nele confiarei porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estarás seguro a sua verdade é escudo e broquel não temerás espanto noturno nem seta que voe de dia nem peste que ande na escuridão nem mortandade que assole ao meio dia mil cairão ao teu lado e dez mil a tua direita mas tu não serás atingido somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios porque tu ó senhor és o meu refúgio o altíssimo é a tua habitação nem o mal te sucederá nem praga alguma chegará a tua casa porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com teu pé em pedra pisarás o leão e a áspide calcarás aos pés o filho do leão e a serpente pois que tão encarecidamente me amou também eu o livrarei poluei num alto retiro porque conheceu o meu nome ele me invocará e eu lhe responderei estarei com ele na angústia livrá-lo ei e o glorificarei dar-lhe ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação aquele que habita no esconderijo do altíssimo a sombra do onipotente descansará direi direi do senhor ele é o meu deus o meu refúgio a minha fortaleza e nele confiarei porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estarás seguro a sua verdade é escudo e broquel não temerás espanto noturno nem seta que voe de dia nem peste que ande na escuridão nem mortandade que assole ao meio dia mil cairão ao teu lado e dez mil a tua direita mas tu não serás atingido somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios porque tu ó senhor és o meu refúgio o altíssimo é a tua habitação nem o mal te sucederá nem praga alguma chegará a tua casa porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com teu pé em pedra pisarás o leão e a áspide calcarás aos pés o filho do leão e a serpente pois que tão encarecidamente me amou também eu o livrarei poluei num alto retiro porque conheceu o meu nome ele me invocará e eu lhe responderei estarei com ele na angústia livra-lo ei e o glorificarei dar-lhe ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação aquele que habita no esconderijo do altíssimo a sombra do onipotente descansará direi do senhor ele é o meu deus o meu refúgio a minha fortaleza e nele confiarei porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estarás seguro a sua verdade é escudo e broquel não temerás espanto noturno nem seta que voe de dia nem peste que ande na escuridão nem mortandade que assole ao meio dia mil cairão ao teu lado e dez mil a tua direita mas tu não serás atingido somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios porque tu ó senhor és o meu refúgio o altíssimo é a tua habitação nem o mal te sucederá nem praga alguma chegará a tua casa porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com teu pé em pedra pisarás o leão e a áspide calcarás aos pés o filho do leão e a serpente pois que tão encarecidamente me amou também eu o livrarei poluei num alto retiro porque conheceu o meu nome ele ele invocará e eu lhe responderei estarei com ele na angústia livra aluei e o glorificarei dar-lhe ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação aquele que habita no esconderijo do altíssimo a sombra do onipotente descansará direi do senhor ele é o meu deus o meu refúgio a minha fortaleza e nele confiarei porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estarás seguro a sua verdade é escudo e broquel não temerás espanto noturno nem seta que voe de dia nem peste que ande na escuridão nem mortandade que assole ao meio dia mil cairão ao teu lado e dez mil a tua direita mas tu não serás atingido somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios porque tu ó senhor és o meu refúgio o altíssimo é a tua habitação nem o mal te sucederá nem praga alguma chegará a tua casa porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com teu pé em pedra pisarás o leão e a áspide calcarás aos pés o filho do leão e a serpente pois que tão encarecidamente me amou também eu o livrarei poluei num alto retiro porque conheceu o meu nome ele me invocará e eu lhe responderei estarei com ele na angústia livra-lo ei e o glorificarei dar-lhe ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação aquele que habita no esconderijo do altíssimo a sombra do onipotente descansará direi direi do senhor ele é o meu deus o meu refúgio a minha fortaleza e nele confiarei porque porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estarás seguro a sua verdade é escudo e broquel não temerás espanto noturno nem seta que voe de dia nem peste que ande na escuridão nem mortandade que assole ao meio dia mil cairão ao teu lado e dez mil a tua direita mas tu não serás atingido somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios porque tu ó senhor és o meu refúgio o altíssimo é a tua habitação nem o mal te sucederá nem praga alguma chegará a tua casa porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com teu pé em pedra pisarás o leão e a áspide calcarás aos pés o filho do leão e a serpente pois que tão encarecidamente me amou também eu o livrarei poluei num alto retiro porque conheceu o meu nome ele me invocará e eu lhe responderei estarei com ele na angústia livrá-lo ei e o glorificarei dar-lhe abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação aquele que habita no esconderijo do altíssimo a sombra do onipotente descansará direi do senhor ele é o meu deus o meu refúgio a minha fortaleza e nele confiarei porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estarás seguro a sua verdade é escudo e broquel não temerás espanto noturno nem seta que voe de dia nem peste que ande na escuridão nem mortandade que assole ao meio dia mil cairão ao teu lado e dez mil a tua direita mas tu não serás atingido somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios porque tu ó senhor és o meu refúgio o altíssimo é a tua habitação nenhum mal te sucederá nem praga alguma chegará a tua casa porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com teu pé em pedra pisarás o leão e a áspide calcarás aos pés o filho do leão e a serpente pois que tão encarecidamente me amou também eu o livrarei poluei num alto retiro porque conheceu o meu nome ele me invocará e eu lhe responderei estarei com ele na angústia livra-lo ei e o glorificarei dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação aquele que habita no esconderijo do altíssimo a sombra do onipotente descansará direito senhor ele é o meu deus o meu refúgio a minha fortaleza e nele confiarei porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estarás seguro a sua verdade é escudo e broquel não temerás espanto noturno nem seta que voe de dia nem peste que ande na escuridão nem mortandade que assole ao meio dia mil cairão ao teu lado e dez mil a tua direita mas tu não serás atingido somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios porque tu ó senhor és o meu refúgio o altíssimo é a tua habitação nem o mal te sucederá nem praga alguma chegará a tua casa porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com teu pé em pedra pisarás o leão e a áspide calcarás aos pés o filho do leão e a serpente pois que tão encarecidamente me amou também eu o livrarei poluei no alto retiro porque conheceu o meu nome ele me invocará e eu lhe responderei estarei com ele na angústia livra-lo ei e o glorificarei dar-lhe ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação aquele que habita no esconderijo do altíssimo a sombra do onipotente descansará direito senhor ele é o meu deus o meu refúgio a minha fortaleza e nele confiarei porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estarás seguro a sua verdade é escudo e broquel não temerás espanto noturno nem seta que voe de dia nem peste que ande na escuridão nem mortandade que assole ao meio dia mil cairão ao teu lado e dez mil a tua direita mas tu não serás atingido somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios porque tu ó senhor és o meu refúgio o altíssimo é a tua habitação nenhum mal te sucederá nem praga alguma chegará a tua casa porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com teu pé em pedra pisarás o leão e a áspide calcarás aos pés o filho do leão e a serpente pois que tão encarecidamente me amou também eu o livrarei poluei num alto retiro porque conheceu o meu nome ele me invocará e eu lhe responderei estarei com ele na angústia livraloei e o glorificarei dar-lhe ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação aquele que habita no esconderijo do altíssimo a sombra do onipotente descansará direi do senhor ele é o meu deus o meu refúgio a minha fortaleza e nele confiarei porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estarás seguro a sua verdade é escudo e broquel não temerás espanto noturno nem seta que voe de dia nem peste que ande na escuridão nem mortandade que assole ao meio dia mil cairão ao teu lado e dez mil a tua direita mas tu não serás atingido somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios porque tu ó senhor és o meu refúgio o altíssimo é a tua habitação nem o mal te sucederá nem praga alguma chegará a tua casa porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com teu pé em pedra pisarás o leão e a áspide calcarás aos pés o filho do leão e a serpente pois que tão encarecidamente me amou também eu o livrarei poluei num alto retiro porque conheceu o meu nome ele me invocará e eu lhe responderei estarei com ele na angústia livra-lo ei e o glorificarei dar-lhe ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação aquele que habita no esconderijo do altíssimo a sombra do onipotente descansará direi do senhor ele é o meu deus o meu refúgio a minha fortaleza e nele confiarei porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estarás seguro a sua verdade é escudo e broquel não temerás espanto noturno nem seta que voe de dia nem peste que ande na escuridão nem mortandade que assole ao meio dia mil cairão ao teu lado e dez mil a tua direita mas tu não serás atingido somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios porque tu ó senhor és o meu refúgio o altíssimo é a tua habitação nenhum mal te sucederá nem praga alguma chegará a tua casa porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com teu pé em pedra pisarás o leão e a áspide calcarás aos pés o filho do leão e a serpente pois que tão encarecidamente me amou também eu o livrarei poluei num alto retiro porque conheceu o meu nome ele me invocará e eu lhe responderei estarei com ele na angústia livra-lo ei e o glorificarei dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação aquele que habita no esconderijo do altíssimo a sombra do onipotente descansará direito o senhor ele é o meu deus o meu refúgio a minha fortaleza e nele confiarei porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estarás seguro a sua verdade é escudo e broquel não temerás espanto noturno nem seta que voe de dia nem peste que ande na escuridão nem mortandade que assole ao meio dia mil cairão ao teu lado e dez mil a tua direita mas tu não serás atingido somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios porque tu ó senhor és o meu refúgio o altíssimo é a tua habitação nem o mal te sucederá nem praga alguma chegará a tua casa porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com teu pé em pedra pisarás o leão e a áspide calcarás aos pés o filho do leão e a serpente pois que tão encarecidamente me amou também eu o livrarei poluei num alto retiro porque conheceu o meu nome ele me invocará e eu lhe responderei estarei com ele na angústia livra-lo-ei e o glorificarei dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação aquele que habita no esconderijo do altíssimo a sombra do onipotente descansará direito senhor ele é o meu deus o meu refúgio a minha fortaleza e nele confiarei porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estarás seguro a sua verdade é escudo e broquel não temerás espanto noturno nem seta que voe de dia nem peste que ande na escuridão nem mortandade que assole ao meio dia mil cairão ao teu lado e dez mil a tua direita mas tu não serás atingido somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios porque tu ó senhor és o meu refúgio o altíssimo é a tua habitação nenhum mal te sucederá nem praga alguma chegará a tua casa porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com teu pé em pedra pisarás o leão e a áspide calcarás aos pés o filho do leão e a serpente pois que tão encarecidamente me amou também eu o livrarei poluei num alto retiro porque conheceu o meu nome ele me invocará e eu lhe responderei estarei com ele na angústia livra-lo ei e o glorificarei dar-lhe ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação aquele que habita no esconderijo do altíssimo a sombra do onipotente descansará direi do senhor ele é o meu deus o meu refúgio a minha fortaleza e nele confiarei porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estarás seguro a sua verdade é escudo e broquel não temerás espanto noturno nem seta que voe de dia nem peste que ande na escuridão nem mortandade que assole ao meio dia mil cairão ao teu lado e dez mil a tua direita mas tu não serás atingido somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios porque tu ó senhor és o meu refúgio o altíssimo é a tua habitação nem o mal te sucederá nem praga alguma chegará a tua casa porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com teu pé em pedra pisarás o leão e a áspide calcarás aos pés o filho do leão e a serpente pois que tão encarecidamente me amou também eu o livrarei poluei num alto retiro porque conheceu o meu nome ele me invocará e eu lhe responderei estarei com ele na angústia livra aloei e o glorificarei dar-lhe ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação aquele que habita no esconderijo do altíssimo a sombra do onipotente descansará direito o senhor ele é o meu Deus o meu refúgio a minha fortaleza e nele confiarei porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estarás seguro a sua verdade é escudo e broquel não temerás espanto noturno nem seta que voe de dia nem peste que ande na escuridão nem mortandade que assole ao meio dia mil cairão ao teu lado e dez mil a tua direita mas tu não serás atingido somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios porque tu ó senhor és o meu refúgio o altíssimo é a tua habitação nem o mal te sucederá nem praga alguma chegará a tua casa porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com teu pé em pedra pisarás o leão e a áspide calcarás aos pés o filho do leão e a serpente pois que tão encarecidamente me amou também eu o livrarei poluei num alto retiro porque reconheceu o meu nome ele me invocará e eu lhe responderei estarei com ele na angústia livra-lo ei e o glorificarei dar-lhe ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação aquele que habita no esconderijo do altíssimo a sombra do onipotente descansará direi do senhor ele é o meu deus o meu refúgio a minha fortaleza e nele confiarei porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estarás seguro a sua verdade é escudo e broquel não temerás espanto noturno nem seta que voe de dia nem peste que ande na escuridão nem mortandade que assole ao meio dia mil cairão ao teu lado e dez mil a tua direita mas tu não serás atingido somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios porque tu ó senhor és o meu refúgio o altíssimo é a tua habitação nem o mal te sucederá nem praga alguma chegará a tua casa porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com teu pé em pedra pisarás o leão e a áspide calcarás aos pés o filho do leão e a serpente pois que tão encarecidamente me amou também eu o livrarei poluei num alto retiro porque conheceu o meu nome ele me invocará e eu lhe responderei estarei com ele na angústia livraloei e o glorificarei dar-lhe ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação aquele que habita no esconderijo do altíssimo a sombra do onipotente descansará direito senhor ele é o meu deus o meu refúgio a minha fortaleza e nele confiarei porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estarás seguro a sua verdade é escudo e broquel não temerás espanto noturno nem seta que voe de dia nem peste que ande na escuridão nem mortandade que assole ao meio dia mil cairão ao teu lado e dez mil a tua direita mas tu não serás atingido somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios porque tu ó senhor és o meu refúgio o altíssimo é a tua habitação nenhum mal te sucederá nem praga alguma chegará a tua casa porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com teu pé em pedra pisarás o leão e a áspide calcarás aos pés o filho do leão e a serpente pois que tão encarecidamente me amou também eu o livrarei poluei num alto retiro porque conheceu o meu nome ele me invocará e eu lhe responderei estarei com ele na angústia livra-lo ei e o glorificarei dar-lhe ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação salvação aquele que habita no esconderijo do altíssimo a sombra do onipotente descansará direito senhor ele é o meu deus o meu refúgio a minha fortaleza e nele confiarei porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estarás seguro a sua verdade é escudo e broquel não temerás espanto noturno nem seta que voe de dia nem peste que ande na escuridão nem mortandade que assole ao meio dia mil cairão ao teu lado e dez mil a tua direita mas tu não serás atingido somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios porque tu ó senhor és o meu refúgio o altíssimo é a tua habitação nem o mal te sucederá nem praga alguma chegará a tua casa porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com teu pé em pedra pisarás o leão e a áspide calcarás aos pés o filho do leão e a serpente pois que tão encarecidamente me amou também eu o livrarei poluei no alto retiro porque conheceu o meu nome ele me invocará e eu lhe responderei estarei com ele na angústia livraloei e o glorificarei dar-lhe ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação aquele que habita no esconderijo do altíssimo a sombra do onipotente descansará direito o senhor ele é o meu deus o meu refúgio a minha fortaleza e nele confiarei porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estarás seguro a sua verdade é escudo e broquel não temerás espanto noturno nem seta que voe de dia nem peste que ande na escuridão nem mortandade que assole ao meio dia mil cairão ao teu lado e dez mil a tua direita mas tu não serás atingido somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios porque tu ó senhor és o meu refúgio o altíssimo é a tua habitação nenhum mal te sucederá nem praga alguma chegará a tua casa porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com teu pé em pedra pisarás o leão e a áspide calcarás aos pés o filho do leão e a serpente pois que tão encarecidamente me amou também eu o livrarei poluei num alto retiro porque conheceu o meu nome ele me invocará e eu lhe responderei estarei com ele na angústia livra-lo ei e o glorificarei dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação aquele que habita no esconderijo do altíssimo a sombra do onipotente descansará direi do senhor ele é o meu deus o meu refúgio a minha fortaleza e nele confiar amarei porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estarás seguro a sua verdade é escudo e broquel não temerás espanto noturno nem seta que voe de dia nem peste que ande na escuridão nem mortandade que assole ao meio dia mil cairão ao teu lado e dez mil a tua direita mas tu não serás atingido somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios porque tu ó senhor és o meu refúgio o altíssimo é a tua habitação nem o mal te sucederá nem praga alguma chegará a tua casa porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com teu pé em pedra pisarás o leão e a áspide calcarás aos pés o filho do leão e a serpente pois que tão encarecidamente me amou também eu o livrarei poluei num alto retiro porque conheceu o meu nome ele me invocará e eu lhe responderei estarei com ele na angústia livra luei e o glorificarei dar-lhe ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação aquele que habita no esconderijo do altíssimo a sombra do onipotente descansará direito senhor ele é o meu deus o meu refúgio a minha fortaleza e nele confiarei porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estarás seguro a sua verdade é escudo e broquel não temerás espanto noturno nem seta que voe de dia nem peste que ande na escuridão nem mortandade que assole ao meio dia mil cairão ao teu lado e dez mil a tua direita mas tu não serás atingido somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios porque tu ó senhor és o meu refúgio o altíssimo é a tua habitação nem o mal te sucederá nem praga alguma chegará a tua casa porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com teu pé em pedra pisarás o leão e a áspide calcarás aos pés o filho do leão e a serpente pois que tão encarecidamente me amou também eu o livrarei poluei num alto retiro porque conheceu o meu nome ele me invocará e eu lhe responderei estarei com ele na angústia livra aluei e o glorificarei dar-lhe ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação aquele que habita no esconderijo do altíssimo a sombra do onipotente descansará direito senhor ele é o meu Deus o meu refúgio a minha fortaleza e nele confiarei porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estarás seguro a sua verdade é escudo e broquel não temerás espanto noturno nem seta que voe de dia nem peste que ande na escuridão nem mortandade que assole ao meio dia mil cairão ao teu lado e dez mil a tua direita mas tu não serás atingido somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios porque tu ó senhor és o meu refúgio o altíssimo é a tua habitação nem o mal te sucederá nem praga alguma chegará a tua casa porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com teu pé em pedra pisarás o leão e a áspide calcarás aos pés o filho do leão e a serpente pois que tão encarecidamente me amou também eu o livrarei poluei no alto retiro porque conheceu o meu nome ele me invocará e eu lhe responderei estarei com ele na angústia livra aloei e o glorificarei dar-lhe ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação salvação aquele que habita no esconderijo do altíssimo a sombra do onipotente descansará direito senhor ele é o meu deus o meu refúgio a minha fortaleza e nele confiarei porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estarás seguro a sua verdade é escudo e broquel não temerás espanto noturno nem seta que voe de dia nem peste que ande na escuridão nem mortandade que assole ao meio dia mil cairão ao teu lado e dez mil a tua direita mas tu não serás atingido somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios porque tu ó senhor és o meu refúgio o altíssimo é a tua habitação nem o mal te sucederá nem praga alguma chegará a tua casa porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com teu pé em pedra pisarás o leão e a áspide calcarás aos pés o filho do leão e a serpente pois que tão encarecidamente me amou também eu o livrarei poluei num alto retiro porque conheceu o meu nome ele me invocará e eu lhe responderei estarei com ele na angústia livrá-lo ei e o glorificarei dar-lhe ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação aquele que habita no esconderijo do altíssimo a sombra do onipotente descansará direi do senhor ele é o meu deus o meu refúgio a minha fortaleza e nele confiarei porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estarás seguro a sua verdade é escudo e broquel não temerás espanto noturno nem seta que voe de dia nem peste que ande na escuridão nem mortandade que assole ao meio dia mil cairão ao teu lado e dez mil a tua direita mas tu não serás atingido somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios porque tu ó senhor és o meu refúgio o altíssimo é a tua habitação nem o mal te sucederá nem praga alguma chegará a tua casa porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos eles eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com teu pé em pedra pisarás o leão e a áspide calcarás aos pés o filho do leão e a serpente pois que tão encarecidamente me amou também eu o livrarei poluei num alto retiro porque conheceu o meu nome ele me invocará e eu lhe responderei estarei com ele na angústia livra-lo ei e o glorificarei dar-lhe ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação aquele que habita no esconderijo do altíssimo a sombra do onipotente descansará direi do senhor ele é o meu deus o meu refúgio a minha fortaleza e nele confiarei porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estarás seguro a sua verdade é escudo e broquel não temerás espanto noturno nem seta que voe de dia nem peste que ande na escuridão nem mortandade que assole ao meio dia mil cairão ao teu lado e dez mil a tua direita mas tu não serás atingido somente somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios porque tu ó senhor és o meu refúgio o altíssimo é a tua habitação nem o mal te sucederá nem praga alguma chegará a tua casa porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com teu pé em pedra pisarás o leão e a áspide calcarás aos pés o filho do leão e a serpente pois que tão encarecidamente me amou também eu o livrarei poluei num alto retiro porque conheceu o meu nome ele me invocará e eu lhe responderei estarei com ele na angústia livra-lo ei e o glorificarei dar-lhe ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação aquele que habita no esconderijo do altíssimo a sombra do onipotente descansará direi do senhor ele é o meu deus o meu refúgio a minha fortaleza e nele confiarei porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estarás seguro a sua verdade é escudo e broquel não temerás espanto noturno nem seta que voe de dia nem peste que ande na escuridão nem mortandade que assole ao meio dia mil cairão ao teu lado e dez mil a tua direita mas tu não serás atingido somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios porque tu ó senhor és o meu refúgio o altíssimo é a tua habitação nem o mal te sucederá nem praga alguma chegará a tua casa porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com teu pé em pedra pisarás o leão e a áspide calcarás aos pés o filho do leão e a serpente pois que tão encarecidamente me amou também eu o livrarei poluei num alto retiro porque conheceu o meu nome ele me invocará e eu lhe responderei estarei com ele na angústia livra-lo ei e o glorificarei dar-lhe ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação salvação aquele que habita no esconderijo do altíssimo a sombra do onipotente descansará direito senhor ele é o meu deus o meu refúgio a minha fortaleza e nele confiarei porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estarás seguro a sua verdade é escudo e broquel não temerás espanto noturno nem seta que voe de dia nem peste que ande na escuridão nem mortandade que assole ao meio dia mil cairão ao teu lado e dez mil a tua direita mas tu não serás atingido somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios porque tu ó senhor és o meu refúgio o altíssimo é a tua habitação nenhum mal te sucederá nem praga alguma chegará a tua casa porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com teu pé em pedra pisarás o leão e a áspide calcarás aos pés o filho do leão e a serpente pois que tão encarecidamente me amou também eu o livrarei poluei num alto retiro porque conheceu o meu nome ele me invocará e eu lhe responderei estarei com ele na angústia livra-lo ei e o glorificarei dar-lhe ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação aquele que habita no esconderijo do altíssimo a sombra do onipotente descansará direi do senhor ele é o meu deus o meu refúgio a minha fortaleza e nele confiarei porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estarás seguro a sua verdade é escudo e broquel não temerás espanto noturno nem seta que voe de dia nem peste que ande na escuridão nem mortandade que assole ao meio dia mil cairão ao teu lado e dez mil a tua direita mas tu não serás atingido somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios porque tu ó senhor és o meu refúgio o altíssimo é a tua habitação nem o mal te sucederá nem praga alguma chegará a tua casa porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com teu pé em pedra pisarás o leão e a áspide calcarás aos pés o filho do leão e a serpente pois que tão encarecidamente me amou também eu o livrarei poluei no alto retiro porque conheceu o meu nome ele me invocará e eu lhe responderei estarei com ele na angústia livra-lo ei e o glorificarei dar-lhe ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação aquele que habita no esconderijo do altíssimo a sombra do onipotente descansará direito senhor ele é o meu deus o meu refúgio a minha fortaleza e nele confiarei porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estarás seguro a sua verdade é escudo e broquel não temerás espanto noturno nem seta que voe de dia nem peste que ande na escuridão nem mortandade que assole ao meio dia mil cairão ao teu lado e dez mil a tua direita mas tu não serás atingido somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios porque tu ó senhor és o meu refúgio o altíssimo é a tua habitação nenhum mal te sucederá nem praga alguma chegará a tua casa porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com teu pé em pedra pisarás o leão e a áspide calcarás aos pés o filho do leão e a serpente pois que tão encarecidamente me amou também eu o livrarei poluei num alto retiro porque conheceu o meu nome ele me invocará e eu lhe responderei estarei com ele na angústia livra-lo ei e o glorificarei dar-lhe ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação aquele que habita no esconderijo do altíssimo a sombra do onipotente descansará direito senhor ele é o meu deus o meu refúgio a minha fortaleza e nele confiarei porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estarás seguro a sua verdade é escudo e broquel não temerás espanto noturno nem seta que voe de dia nem peste que ande na escuridão nem mortandade que assole ao meio dia mil cairão ao teu lado e dez mil a tua direita mas tu não serás atingido somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios porque tu ó senhor és o meu refúgio o altíssimo é a tua habitação nem o mal te sucederá nem praga alguma chegará a tua casa porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com teu pé em pedra pisarás o leão e a áspide calcarás aos pés o filho do leão e a serpente pois que tão encarecidamente me amou também eu o livrarei poluei num alto retiro porque conheceu o meu nome ele me invocará e eu lhe responderei estarei com ele na angústia livra-lo ei e o glorificarei dar-lhe ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação aquele que habita no esconderijo do altíssimo a sombra do onipotente descansará direi do senhor ele é o meu deus o meu refúgio a minha fortaleza e nele confiarei porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estarás seguro a sua verdade é escudo e broquel não temerás espanto noturno nem seta que voe de dia nem peste que ande na escuridão nem mortandade que assole ao meio dia mil cairão ao teu lado e dez mil a tua direita mas tu não serás atingido somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios porque tu ó senhor és o meu refúgio o altíssimo é a tua habitação nem o mal te sucederá nem praga alguma chegará a tua casa porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com teu pé em pedra pisarás o leão e a áspide calcarás aos pés o filho do leão e a serpente pois que tão encarecidamente me amou também eu o livrarei poluei num alto retiro porque conheceu o meu nome ele me invocará e eu lhe responderei estarei com ele na angústia livra-lo-ei e o glorificarei dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação aquele que habita no esconderijo do altíssimo a sombra do onipotente descansará direito senhor ele é o meu deus o meu refúgio a minha fortaleza e nele confiarei porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estarás seguro a sua verdade é escudo e broquel não temerás espanto noturno nem seta que voe de dia nem peste que ande na escuridão nem mortandade que assole ao meio dia mil cairão ao teu lado e dez mil a tua direita mas tu não serás atingido somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios porque tu ó senhor és o meu refúgio o altíssimo é a tua habitação nem o mal te sucederá nem praga alguma chegará a tua casa porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com teu pé em pedra pisarás o leão e a áspide calcarás aos pés o filho do leão e a serpente pois que tão encarecidamente me amou também eu o livrarei poluei num alto retiro porque conheceu o meu nome ele me invocará e eu lhe responderei estarei com ele na angústia livrá-lo-ei e o glorificarei dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação aquele que habita no esconderijo do altíssimo a sombra do onipotente descansará direito o senhor ele é o meu deus o meu refúgio a minha fortaleza e nele confiarei porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estarás seguro a sua verdade é escudo e broquel não temerás espanto noturno nem seta que voe de dia nem peste que ande na escuridão nem mortandade que assole ao meio dia mil cairão ao teu lado e dez mil a tua direita mas tu não serás atingido somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios porque tu ó senhor és o meu refúgio o altíssimo é a tua habitação nenhum mal te sucederá nem praga alguma chegará a tua casa porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com teu pé em pedra pisarás o leão e a áspide calcarás aos pés o filho do leão e a serpente pois que tão encarecidamente me amou também eu o livrarei poluei no alto retiro porque conheceu o meu nome ele me invocará e eu lhe responderei estarei com ele na angústia livra-lo e o glorificarei dar-lhe ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação aquele que habita no esconderijo do altíssimo a sombra do onipotente descansará direi do senhor ele é o meu Deus o meu refúgio a minha fortaleza e nele confiarei porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estarás seguro a sua verdade é escudo e broquel não temerás espanto noturno nem seta que voe de dia nem peste que ande na escuridão nem mortandade que assole ao meio dia mil cairão ao teu lado e dez mil a tua direita mas tu não serás atingido somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios porque tu ó senhor és o meu refúgio o altíssimo é a tua habitação nem o mal te sucederá nem praga alguma chegará a tua casa porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com teu pé em pedra pisarás o leão e a áspide calcarás aos pés o filho do leão e a serpente pois que tão encarecidamente me amou também eu o livrarei poluei num alto retiro porque conheceu o meu nome ele me invocará e eu lhe responderei estarei com ele na angústia livra-lo-ei e o glorificarei dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação aquele que habita no esconderijo do altíssimo a sombra do onipotente descansará direito senhor ele é o meu Deus o meu refúgio a minha fortaleza e nele confiarei porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estarás seguro a sua verdade é escudo e broquel não temerás espanto noturno nem seta que voe de dia nem peste que ande na escuridão nem mortandade que assole ao meio dia mil cairão ao teu lado e dez mil a tua direita mas tu não serás atingido somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios porque tu ó senhor és o meu refúgio o altíssimo é a tua habitação nenhum mal te sucederá nem praga alguma chegará a tua casa porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com teu pé em pedra pisarás o leão e a áspide calcarás aos pés o filho do leão e a serpente pois que tão encarecidamente me amou também eu o livrarei poluei num alto retiro porque conheceu o meu nome ele me invocará e eu lhe responderei estarei com ele na angústia livraloei e o glorificarei dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação aquele que habita no esconderijo do altíssimo a sombra do onipotente descansará direito o senhor ele é o meu deus o meu refúgio a minha fortaleza e nele confiarei porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estarás seguro a sua verdade é escudo e broquel não temerás espanto noturno nem seta que voe de dia nem peste que ande na escuridão nem mortandade que assole ao meio dia mil cairão ao teu lado e dez mil a tua direita mas tu não serás atingido somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios porque tu ó senhor és o meu refúgio o altíssimo é a tua habitação nem o mal te sucederá nem praga alguma chegará a tua casa porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com teu pé em pedra pisarás o leão e a áspide calcarás aos pés o filho do leão e a serpente pois que tão encarecidamente me amou também eu o livrarei poluei num alto retiro porque conheceu o meu nome ele me invocará e eu lhe responderei estarei com ele na angústia livraloei e o glorificarei dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação aquele que habita no esconderijo do altíssimo a sombra do onipotente descansará direi do senhor ele é o meu Deus o meu refúgio a minha fortaleza e nele confiarei porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estarás seguro a sua verdade é escudo e broquel não temerás espanto noturno nem seta que voe de dia nem peste que ande na escuridão nem mortandade que assole ao meio dia mil cairão ao teu lado e dez mil a tua direita mas tu não serás atingido somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios porque tu ó senhor és o meu refúgio o altíssimo é a tua habitação nenhum mal te sucederá nem praga alguma chegará a tua casa porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com teu pé em pedra pisarás o leão e a áspide calcarás aos pés o filho do leão e a serpente pois que tão encarecidamente me amou também eu o livrarei poluei no alto retiro porque conheceu o meu nome ele me invocará e eu lhe responderei estarei com ele na angústia livra-lo-ei e o glorificarei dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação aquele que habita no esconderijo do altíssimo a sombra do onipotente descansará direito o senhor ele é o meu deus o meu refúgio a minha fortaleza e nele confiarei porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estarás seguro a sua verdade é escudo e broquel não temerás espanto noturno nem seta que voe de dia nem peste que ande na escuridão nem mortandade que assole ao meio dia mil cairão ao teu lado e dez mil a tua direita mas tu não serás atingido somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios porque tu ó senhor és o meu refúgio o altíssimo é a tua habitação nem o mal te sucederá nem praga alguma chegará a tua casa porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com teu pé em pedra pisarás o leão e a áspide calcarás aos pés o filho do leão e a serpente pois que tão encarecidamente me amou também eu o livrarei poluei no alto retiro porque conheceu o meu nome ele me invocará e eu lhe responderei estarei com ele na angústia livra-lo ei e o glorificarei dar-lhe ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação aquele que habita no esconderijo do altíssimo a sombra do onipotente descansará direito senhor ele é o meu deus o meu refúgio a minha fortaleza e nele confiarei porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estarás seguro a sua verdade é escudo e broquel não temerás espanto noturno nem seta que voe de dia nem peste que ande na escuridão nem mortandade que assole ao meio dia mil cairão ao teu lado e dez mil a tua direita mas tu não serás atingido somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios porque tu ó senhor és o meu refúgio o altíssimo é a tua habitação nenhum mal te sucederá nem praga alguma chegará a tua casa porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com teu pé em pedra pisarás o leão e a áspide calcarás aos pés o filho do leão e a serpente pois que tão encarecidamente me amou também eu o livrarei poluei no alto retiro porque conheceu o meu nome ele me invocará e eu lhe responderei estarei com ele na angústia livraloei e o glorificarei dar-lhe ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação aquele que habita no esconderijo do altíssimo a sombra do onipotente descansará direito senhor ele é o meu deus o meu refúgio a minha fortaleza e nele confiarei porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estarás seguro a sua verdade é escudo e broquel não temerás espanto noturno nem seta que voe de dia nem peste que ande na escuridão nem mortandade que assole ao meio dia mil cairão ao teu lado e dez mil a tua direita mas tu não serás atingido somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios porque tu ó senhor és o meu refúgio o altíssimo é a tua habitação nenhum mal te sucederá nem praga alguma chegará a tua casa porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com teu pé em pedra pisarás o leão e a áspide calcarás aos pés o filho do leão e a serpente pois que tão encarecidamente me amou também eu o livrarei poluei num alto retiro porque conheceu o meu nome ele me invocará e eu lhe responderei estarei com ele na angústia livrá-lo ei e o glorificarei dar-lhe ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação aquele que habita no esconderijo do altíssimo a sombra do onipotente descansará direi do senhor ele é o meu Deus o meu refúgio a minha fortaleza e nele confiarei porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estarás seguro a sua verdade é escudo e broquel não temerás espanto noturno nem seta que voe de dia nem peste que ande na escuridão nem mortandade que assole ao meio dia mil cairão ao teu lado e dez mil a tua direita mas tu não serás atingido somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios porque tu ó senhor és o meu refúgio o altíssimo é a tua habitação nenhum mal te sucederá nem praga alguma chegará a tua casa porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com teu pé em pedra pisarás o leão e a áspide calcarás aos pés o filho do leão e a serpente pois que tão encarecidamente me amou também eu o livrarei poluei num alto retiro porque conheceu o meu nome ele me invocará e eu lhe responderei estarei com ele na angústia livrá-lo ei e o glorificarei dar-lhe ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação aquele que habita no esconderijo do altíssimo a sombra do onipotente descansará direito o senhor ele é o meu deus o meu refúgio a minha fortaleza e nele confiarei porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estarás seguro a sua verdade é escudo e broquel não temerás espanto noturno nem seta que voe de dia nem peste que ande na escuridão nem mortandade que assole ao meio do dia mil cairão ao teu lado e dez mil a tua direita mas tu não serás atingido somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios porque tu ó senhor és o meu refúgio o altíssimo é a tua habitação nenhum mal te sucederá nem praga alguma chegará a tua casa porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com teu pé em pedra pisarás o leão e a áspide calcarás aos pés o filho do leão e a serpente pois que tão encarecidamente me amou também eu o livrarei poluei num alto retiro porque conheceu o meu nome ele me invocará e eu lhe responderei estarei com ele na angústia livra-lo ei e o glorificarei dar-lhe ei abundância de dias e lhe mostra a minha salvação a minha salvação a minha salvação Legenda Adriana Zanotto